Antes, eu gostaria só de dar notícia de uma moção que chegou a esta casa, da Câmara Municipal de Cordeirópolis. Nesta moção, a Câmara solicita um apoio com funcionários do DETRAN para que consigam fazer o atendimento da população naquela cidade. Eles dizem, eles apelam aqui à diretoria do DETRAN, providências para garantir o atendimento de qualidade, disponibilizando ao menos uma pessoa preparada para instrução e atendimento presencial a todos que procuram a unidade. Fica aqui o meu apoio a esta moção de Cordeirópolis, porém, senhor deputado, eu gostaria de dizer que o problema não está apenas em Cordeirópolis. Porque eu venho recebendo mensagens, reclamações, hoje inclusive, de um cidadão que precisa do carro para trabalhar, que cumpriu todos os pré-requisitos, todos os documentos foram apresentados, o prazo máximo para a entrega da documentação já passou, e ele não só não recebe o documento, como não consegue ter uma informação precisa. Então, nós estamos, sim, no Estado de São Paulo, vivenciando um retrocesso, em termos de acesso à documentação. E eu digo isso com conhecimento de causa, porque no início dos anos 2000, eu trabalhei na Secretaria de Segurança Pública, e a emissão de documentação neste Estado era um primor, motivo de orgulho. Todo santo dia eu recebo e-mails de cidadãos com muitas dificuldades em obter seus documentos, que é questão de cidadania e dignidade humana, Detran especialmente, mas documentos de identificação também, como o RG, pessoas que enviaram os documentos necessários, os documentos foram extraviados, o prazo passou, jovens precisando do documento para fazer vestibular. Então, fica aqui o meu pleito de atenção, pedido de atenção, para este direito básico de cidadania, que é o acesso à documentação. Algo precisa ser feito. Algo precisa ser feito. Então, eu digo que a moção de Cordeirópolis é válida, é justa, porém, hoje, Cordeirópolis fala por São Paulo, porque eu recebi e recebo, todo santo dia, e-mails de cidadãos do Estado inteiro.